A Praça Eduardo Suplicy, no centro de Francisco Beltrão, se transformou em um canteiro de obras. Por aqui, dezenas de trabalhadores se apressam para a montagem dos cenários, das casinhas e toda a iluminação característica do Natal. Este ano, mais uma vez, a decoração está sendo montada por uma empresa de fora. E ela também estará presente nos principais trevos, na Avenida Júlio Assis Cavalheiro e nas ruas do entorno da praça. A abertura do Natal está programada para o próximo dia 25 de novembro, aqui na Praça Central de Francisco Beltrão, onde um grande evento está sendo preparado com um show Ângeles da Serra Gaúcha, a chegada do Papai Noel, onde estão sendo aguardados mais de 10 mil participantes. No mês de dezembro, também terão apresentações culturais todas as noites no espaço coberto da praça. Nós aguardamos, mais uma vez, uma grande população para a abertura do nosso Natal, que, aliás, tem sido, ano a ano, cada vez mais participativo e mais bonito.